Ô Betinho, se é que é possível definir, e se eu tenho escutado essas discussões de internet, de torcedor falando sobre isso, em peso de contratação, aí você pode colocar os critérios que você achar mais necessários. Quem foi a maior contratação da história do Atlético? A gente pode dizer recente, mas acho que a gente pode pegar de todos os anos. Os Ronaldinho ou o Hulk? Maior contratação. Eu não estou querendo dizer quem foi maior em campo, quem foi maior mundialmente, porque o Ronaldinho vence essa disputa. A maior contratação do Atlético? A maior contratação do Atlético? Ronaldinho foi a maior contratação de mudança de paradigma, de enxergar o Atlético de uma forma... Esse time é o Atlético. É o Atlético, é o Galo. Aquele momento ali é o momento de trazer o olhar mundial para o Atlético. Ou aqui é Galo ficou diferente depois que o Ronaldinho disse, né? Ficou, ficou. Foi até uma frase dos embaixadores do Galo, que ele, num jogo contra o São Paulo, né? Ele veste aquilo ali. Faz o gol de cabeça, né? E fala. Mas, assim, o Hulk talvez... Talvez não. Na história do Atlético, ele pode e deve ultrapassar a história do Ronaldinho em tamanho de conquistas. E é um cara acima da média, histórico. O Hulk é fantástico. Mas o Ronaldinho, ele era aquele cara para... O Ronaldinho foi a mudança de cenário para o Barcelona. Mundialmente, o olhar para o Barcelona mudou com o Ronaldinho. O Ronaldinho é esse cara. É o momento no gráfico lá, o momento de inflexão. É aquele momento que entra o Ronaldinho. A hora que a curva vai subir absurdamente. Ele fez isso no Barcelona. Ele fez isso no Atlético. E aí, o Hulk veio. Mas o Hulk veio... Sabe, não, aqui já jogou o Ronaldinho. Já estava em outro patamar.